O que é o desafio da transformação digital? O que são atividades mais humanas? Relacionamento, ideação, resolver problemas complexos, ter insights, isso é mais humano. Agora, o desafio que as grandes corporações têm nesse contexto é que, nesse cenário de mudança que a transformação traz, geralmente ela gera medo. E as pessoas, para terem o medo eliminado, precisam se inspirar. E para elas se inspirarem na próxima etapa, elas precisam entender o que vem depois. Precisam identificar qual é o próximo trabalho que elas vão executar nesse contexto. Então, eu, nessa apresentação, vou dar dicas para vocês de como enfrentar esse desafio humano, mas com um detalhe adicional. Como é que isso é feito no contexto das grandes corporações? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração o aspecto do valor. A jornada humana é a dimensão da cultura e o valor é a dimensão de resultado de negócio que as grandes corporações precisam que aconteça. Então, justamente trazendo para o tema do valor, a gente tem aqui um número que vem do relatório do World Economic Forum. Essa é uma bibliografia que eu recomendo, ela é pública, tem muito bom material sobre transformação digital no site do World Economic Forum. E a indústria de óleo e gás tem aproximadamente 1,5 trilhões de dólares para capturar em 10 anos, do horizonte de 2016 a 2025. Sendo que desse total, 1 trilhão de dólares é para a indústria que ela pode capturar. E equivale a aproximadamente o soma total de valor de mercado das 15 maiores empresas, isso número de 22 de fevereiro. Então, tem muito valor a ser capturado na mesa com a aplicação de tecnologias digitais. Por outro lado, aqui vocês podem observar duas fotos de anúncio de papas. Em 2005, o anúncio do Papa Bento XVI e em 2013 o anúncio do Papa Francisco I. E tem uma mudança nessa foto. E essa mudança tem a ver com a tecnologia. Ou seja, o smartphone estava disponível. Só que tem um elemento fundamental para que essa tecnologia esteja sendo usada e as pessoas estejam compartilhando aquela experiência em tempo real com quem não estava na Praça do Vaticano. Tem a atitude. As pessoas tomaram a atitude de absorver a tecnologia na sua forma de relacionar com aquele momento. Então, aqui é um elemento fundamental dessa cultura. Da mudança cultural, do engajamento da força de trabalho em mudar a sua atitude e abraçar o novo e se engajar nessa transformação. E, em paralelo, isso tem muito a ver com a velocidade. E aqui é uma dica que se relaciona com o aspecto empresarial. As corporações precisam que a gente mude a atitude com velocidade. Por que velocidade? Aqui a gente pode ver quanto tempo diferentes tecnologias levaram para alcançar 50 milhões de usuários. O telefone levou 75 anos. O rádio, 38 anos. TV, 13. Internet, 4. Facebook, 3,5. Pokémon Go, 19. Só que dias. E sumiu tão rápido quanto apareceu. Então, quando a gente fala da questão da velocidade, as empresas precisam gerar valor com velocidade a partir da aplicação das tecnologias. E aí o desafio da gente não ter aquela sensação que passou num portal desdimensional quando a gente passa na catraca, fala com a nossa atitude diante da atividade profissional. Quem aqui escreveu uma linha de requisito do aplicativo de banco? Quem aqui escreveu uma linha de requisito de funcionalidade do iPhone? Esse é o desafio. No mercado, as empresas estão facilitando a vida do consumidor porque elas querem ganhar o consumidor. Na vida empresarial, cabe a cada um transformar a sua atividade e identificar como as tecnologias podem facilitar e otimizar a sua forma de atuar. E é essa atitude que a gente precisa dos profissionais dentro das companhias. Então, seguindo no contexto da indústria, a gente falou agora da sociedade, essa sociedade que se transforma, a indústria de óleo e gás está inserida nessa sociedade. E para a indústria de óleo e gás, o que a gente vê de importante, não só para ela, mas todas, aqui uma citação do Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft. Em 10 anos, as empresas vão ser empresas de tecnologia atuando em algum mercado. As empresas hoje que já atuam no mercado precisam se transformar em empresas de tecnologia. E é isso que está por trás do conceito da transformação digital dentro das grandes corporações. Como elas se transformam em empresas de tecnologia que atuam em um determinado mercado. E para ser alguém que vai se destacar nessa transformação, é preciso ter uma visão da indústria, entender o que a gente quer construir nesse futuro, plantas autônomas, campos autônomos. Tem que ser capaz de inovar nos negócios e com o uso de tecnologia. E, obviamente, não tem transformação digital sem a área de TI. É preciso um CIO que se destaque, influencie o sistema e ter uma atuação de TI renovada, atualizada com as tecnologias que estão disponíveis no mundo para a inovação digital. Um outro elemento importante, quando a gente fala da indústria de óleo e gás, é que a indústria de óleo e gás começou tardiamente. A pressão pela transformação veio muito do consumidor. E o óleo e gás é uma fase muito inicial da cadeia produtiva e está longe do consumidor. Essa pressão demorou para chegar. E as empresas ainda estão em uma fase muito experimental. Elas estão na fase onde elas estão construindo a fundação para exponencializar. E a gente precisa sair do discurso da visão de futuro e entregar resultado. E essa é a dica importante da transformação digital no contexto das empresas. Se as equipes quiserem ter recurso para transformar, elas precisam evidenciar o valor que elas vão gerar nessa tecnologia. A gente tem conseguido fazer isso de forma convincente? Essa é uma pergunta importante que cada um tem que fazer. Porque, às vezes, um projeto não foi adiante não porque não tem valor, porque não conseguiu se mostrar o valor que está se esperando com esse projeto. Então, essa é uma daquelas dicas que eu falei que daria ao longo da apresentação para vocês terem projetos bem-sucedidos dentro das grandes corporações. E o desafio da grande corporação é justamente antecipar o ponto de inflexão e conseguir exponencializar os resultados mais rápido que as demais, parando de entregar resultados lineares e entregando resultados exponenciais. E aí, um elemento fundamental da indústria de óleo e gás, que em muitos momentos aparece, não é só da indústria de óleo e gás, foi mencionado hoje pela manhã algo similar na indústria de seguro, que é a questão da disciplina operacional. A gente tem uma disciplina operacional forte, porque a gente atua em uma forma de negócio onde tem risco para as pessoas, tem risco para o meio ambiente, tem integridade de ativo, tem necessidade de disciplina de capital, é muito capital investido e não se pode dar o luxo de perder os negócios e não ter rentabilidade esperada. Então, para isso, nesse contexto de disciplina operacional e disciplina de capital, para fazer as operações, a gente precisa de comando e controle. Só que a cultura de comando e controle não estimula a inovação. E esse é o desafio que as grandes corporações que pautaram o seu sucesso em comando e controle precisam vencer. Elas precisam adquirir a ambidestria de usar a ferramenta certa, no momento certo e agora, antes da apresentação, recebi uma dica aqui, na quantidade certa. A gente tem que saber qual a energia que a gente vai manter na operação, qual a energia que a gente vai manter na inovação. E para inovar, a gente precisa estimular a experimentação, estimular a capacidade de adaptação, estimular a falha rápida, é melhor a gente descobrir rapidamente que a tecnologia não vai gerar valor. E para isso, é preciso um estilo de gestão de confiança e controle, confiança e colaboração. E é justamente daí que vem a necessidade da ambidestria. O corpo gerencial precisa adquirir essa habilidade de estimular a inovação para que as ideias surjam e as soluções gerem valor para a companhia. E a transformação digital propriamente dita, esse é um quadro clássico dos pilares, o dado é central. O dado, hoje, ele é chamado de ativo. Não podemos esquecer que um ativo gera valor. Então, como a gente faz para gerar valor? Esse é um desafio que os profissionais, principalmente na parte de Big Data, estão buscando. Como é que a gente suporta a tomada de decisão baseada em dados é uma forma de gerar valor. Tem uma rota do dado até o valor que tem que estar existindo. Não adianta parar na informação. Não adianta parar no conhecimento. Não adianta gerar uma inteligência estratégica. Tem que aplicar essa inteligência estratégica de forma sistemática no negócio para que a gente capture o valor continuamente. Então, o dado, basicamente, tem três dimensões de uso do dado que a gente tem que melhorar. Uma é gerar valor a partir do dado para a tomada de decisão. A segunda é tomar ações, o dado gerar ações. Não adianta também a gente ter uma informação, ter uma tomada de decisão, mas não gerar as ações compatíveis para que isso aconteça. Isso é comum nos sistemas de controle de robôs, por exemplo, quando ele tem a inteligência artificial interpretando os dados e tomando decisões para o robô se mover. é uma forma de sair do dado até a ação, por exemplo, quando ele encontra um obstáculo. E a terceira dimensão é fluidez dos processos. Grandes corporações que têm áreas que costumam apresentar silos, muitas vezes o processo não tem uma fluidez. Os dados que são gerados em um processo não alimentam o processo da atividade seguinte, tem alguém, às vezes, digitando. Tem uma pessoa transferindo uma base de dados para outro lugar através de digitação. Isso traz problema de conformidade, é um trabalho que não necessariamente é criativo. A gente está usando uma pessoa para fazer um trabalho mecânico que poderia estar fazendo um trabalho criativo. E em volta do dado, a gente tem elementos importantes, como a tecnologia. A tecnologia está disponível. Hoje aqui a gente está falando de uma tecnologia do cardápio. E a gente viu essa tecnologia do cardápio aplicada a diferentes processos. no processo de seguro, no processo de contrato, no processo de logística. E aí, por isso que é o elemento do processo na hora que a área de negócio entra no jogo. Ela vai precisar revisar os seus procedimentos para garantir que esses procedimentos fiquem aderentes ao que a tecnologia permite fazer. Então, a transformação digital acontece na área de negócio. Começa por um processo. A gente identifica qual tecnologia pode gerar valor dentro desse processo. e aí chegam as pessoas que precisam estar dispostas a se engajar com o novo. Precisam estar dispostas a abraçar esse novo e trazer para a sua jornada e entender que agora elas vão ter uma outra atividade relacionada ainda com aquele processo, mas numa outra dimensão, num outro grau de abstração, num outro grau de detalhe. Aqui a gente tem uma foto da bacia de Campos. Eu tenho certeza absoluta que na década de 70 teve gente que imaginou que essa foto não seria possível. E a força de trabalho da Petrobras com o Procap 1000, Procap 2000, Procap 3000 tornou isso possível. Nos anos 2000, houve a descoberta do pré-sal e na região da Bacia de Santos dá para tirar uma foto igual a essa hoje. E muita gente achou que não fosse possível. E a Petrobras, com seu corpo técnico, a sua cultura de tecnologia, de inovação no P&D com tecnologias offshore, conseguiu. Se o dado é o novo óleo, eu posso dizer para vocês que eu não tenho dúvida alguma que a Petrobras vai ser capaz de se transformar digitalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.